Uma, tá bom. O que é que é errado? O que é errado? O que é errado? Que pior não! Nada, nada. Mas por que é essa? Eu quero que eu vou comer tudo logo. Vou fazer um comentário. Tá bom, eu vou. Eu vou fazer um comentário. Esse carro é... Foi eu, tá? Tá. Esse carro foi um acidente muito perigoso. Foi um local desasseguro que levou a muito problema. Vamos? Vamos, peraí. Vamos conversar com Enzo. Fala, Enzo. Esse é o carro, foi. Esse é o carro, tá lá ali. Ele caiu, ele captou aí, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, quase que foi combinado com o meu coração. Ele caiu aqui, ele caiu, ele caiu, ele caiu um detalhe de vídeo, e ele viu, tipo, o carro ali, e captou aqui. Com muita força. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse foi o comentário dele. Vamos ver, assim, por dentro do carro. Dá pra gente ver que o homem tinha toda a segurança dele. Já solta a roda. Já solta a roda pra gente ver. E o arbergue estava soltinho. Veja bem. Vamos conversar de novo com o médico Enzo. Só que o... É que é o... A roda saiu como com o capitão? Ou... 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 Ou te beg? Peraí. O quê? Não, vai filmando, vai. E o te beg? É pra... É pra... Nada, nada. É pra... E você acha um comentário muito difícil fazer isso? Você acha? Deixa eu tirar foto aí. Peraí. Agora eu vou tirar.